Música Fala galera do Youtube, sejam todos bem vindos ao canal Informaticom É o seu canal de informática, tecnologia, dicas e tutoriais Novos vídeos toda segunda e quinta, inscreva-se No vídeo de hoje eu vou mostrar como alterar o seu navegador padrão de páginas de internet Vou dar um exemplo Aqui no navegador Mozilla Firefox eu vou pesquisar pela página informática Vou fazer uma pesquisa de informática e ele me traz alguns resultados Eu vou aqui em Wikipedia Aqui em Wikipedia eu gostei desse conteúdo e quero deixar salvo para a próxima vez eu já entrar direto aqui Eu posso aqui salvar página como Deixo a página web completa, direciono para a área de trabalho e clico em salvar Quando eu fizer esse procedimento, aqui na minha área de trabalho Já criou um ícone, que se eu clicar nele direto ele vai abrir com o meu navegador padrão De acordo com aquela fotinho ali, ele mostra que o meu navegador padrão neste momento é o Google Chrome Então se alguém me mandar links, páginas de internet ou eu salvo algo aqui que eu quero abrir novamente Ele vai abrir com o meu navegador padrão Mas eu quero mudar esse navegador padrão, não quero o Google Chrome e quero que seja o Firefox No Firefox eu vou clicar aqui nesses três cisquinhos Vou clicar em opções Dentro de opções, aqui na guia geral já tem o botão, ó, tornar padrão Cliquei nele Fecho Já mudou aqui, ó Se eu clicar agora nesse meu atalho de uma página que eu quero Ele já abre com o Firefox e eu estou vendo pelo ícone Mas eu não quero mais o Firefox Quero abrir como padrão, quero que o meu navegador padrão seja o Internet Explorer Vou clicar aqui no menu ferramentas Em ferramentas eu vou em opções de internet Opções de internet, vou navegar até programas Dentro de programas tem tornar padrão Aqui em tornar padrão, cliquei em ok, fechei aqui Já mudou para Internet Explorer Então se eu abrir, ele vai abrir com Internet Explorer Mas não quero Internet Explorer, quero deixar realmente o Google Chrome Se eu clicar aqui ele já abre, ó, definir como padrão Ou, se ele não tivesse aberto essa janela Eu poderia ir em configurações Rolar com o mouse até o final da página dele aqui Antes de configurações avançadas Tem aqui, ó, fazer o Google Chrome, o navegador padrão Vou clicar nele Posso fechar que ele já voltou para o Google Chrome Essa é a forma que você escolhe o seu navegador padrão de Internet O que eu queria mostrar nesse vídeo era isso Espero que todos tenham gostado Quem gostou, não esqueça daquele like Deixe um like no vídeo Curta o vídeo Compartilhe nas suas redes e com seus amigos Deixe comentário abaixo do vídeo Inclusive para novas ideias e novos vídeos Muito obrigado por ter assistido E até a próxima E até a próxima